Na vida ninguém é feliz sozinho e você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo e quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoar Vou correr por você, mas...